O tempo está atrasado. Ok? Tá. O tempo está atrasado. É mais alto, Lourenço. Calma, Lourenço. Tenha calma. Tenha calma. Vamos, Vasco. Mais gol. Gol. Gol! Gol! Traga o 1, Lourenço. Vou levantar. Vou, vou, vou. Vou seguindo. Vou para. Vou para. Passa aí. Passa aí. Vem, 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 vem. Vai para o segundo. Vai para o segundo. Olha, João! Vai para a cabeça fria, Mauro. O Sennação agora. Vai para o seguinte. Vai, Lourenço. Vasco! Fiquei, está do meio. Vou é baixo, vou é baixo. Vem a boas. Ganha do baixo! Ganha do baixo! Vem a subir, Lourenço. Vem a subir, Lourenço. E para cima de um pé. Ter de pé! E... E... que boa! Vem! 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 Vem cá! Vem! Vem cá! Vem o João! Bora! Bota a cabeça! Bora! Vamos lá. Bora! Vamos lá o João. Com confiança, informação! Passa em cimaation! Coloquei-lhe. Coloquei. Anteis! Cancel! Suavir. Mais um bocadinho! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Calma Vashq Vashq a motorê Cuidado Vashq Valeu, valeu valeu Vashq Boa Tomás! Boa Tomás! Recomenda Tomás! 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 Não te agarres tanto à bola! Bora! Vamos! Pelo as costas, nós! Onde o Sabino? Pelo de costas! Pelo de Tomás! Pelo Sabino! Pelo Sabino! Anda! Fica o Júdu! Para! Fica o Júdu! Pelo de costas! Vai ter a jogada do Júdu! Muito bom! Celula! Mantenha calma! Para o strike! Mais é a caima! Calma Diogo! Calma Diogo! Calma Diogo! Calma Diogo! Vai, Diogo! Vai, Diogo! Vai, João! Vai, João! Vira Diogo! Vira para a bola! Baixa Diogo! Baixa! Baixa! Boa Diogo! Xiii, é falto! Vai, Miúdo! Vai, Miúdo! Vira para o jogo! Aguenta, Miúdo! Aguenta! Anda, vai! Isso! Gana Diogo! Boa Vasco! Boa Vasco! Boa Vasco! Passa aí a frente! Vamos, volta! Vira para o jogo! Anda, anda, anda! Eu disse isso aí! Aperta aqui, Sabina! Aperta aqui, Sabina! Já está, Miúdo! Já foste! Ganha, ganha! Calma, calma, Miúdo! Calma! Aperta! 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 Tomás! Muito passivo, Tomás! Aperta! Anda, Miúdo! Anda, Miúdo! Aperta! 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 Bom Diogo! Bom Diogo! É a fã, é grande! Batou Diogo! Biogo! Olha! Obrigado. Obrigado. Obrigado.